Ok, 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 estamos chegando neste dia 24 de agosto de 2010 Hoje é o dia da infância, dia do enganador, dia dos artistas Suicídio de Getúlio Vargas, sabia ó? Getúlio Vargas meteu uma bala na cabeça no dia 24 de 8, rapaz, olha aí em agosto, né? Posse de João Café Filho, vice-presidente da República do Brasil Após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, lembra? Em 1954 Foi o suicídio de Getúlio Vargas Independência da Ucrânia São Bartolomeu, Apóstolo, Santa Emília e Santa Maria Micaela Aniversariante famoso do dia de hoje Luciane Adame, atriz, nasceu em 1963 Está aí a Juliânia, no dia 24 de agosto E Paulo Coelho, escritor, nasceu em 1947, né? A gente mostra a marca H-Tendence, né? Que já é a marca famosa lá do Shopping Monumental Do meu amigo, o Austin, que está perto de já ganhar definitivamente a marca da de Petros, né? Não é não, Austin? Aí, ó, H-Tendence, ó, a moda masculina lá no Shopping Monumental, bem ao lado da Livraria Nobel Onde você pode curtir as coisas boas Eu tenho um site E uma enquete que está no ar aí, que vai ser sorteada na próxima segunda-feira Qual dos fatores é o maior causador da criminalidade? Você está vendo que há muitos crimes aí, né? Inclusive de menores São as drogas, você tecla 1 Se é falta de estudo, tecle 2 Só que o telefone que tem que ligar é 32140022 Pra você ligar 1 ou 2 Primeiro você liga 32140022 Você ganha óculos das óticas de Nis Óculos muito bonito Inclusive recebemos a linha 10 continuada da Ray-Ban Tradicionalismo para entregar aqui aos nossos convidados Só o óculos de primeira linha pra você Você ganha produtos da Fribal Franchise Veja o Emporio Fribal, muito bonito, localizado lá na Coma Um abraço ao meu amigo Francisco, o Carlos de Oliveira, né não? Grande Fribal, mais de 30 boutiques espalhadas Versão Luiz do Maranhão E aqui o nosso plano de saúde atende Você tem que ter um 3878 mil Plano de saúde atende, ó Pra você ter a incerteza absoluta E a convicção que na verdade você vai ter Hospital UDI Você vai ter Hospital Aliança, Centro Médico E inúmeros e inúmeros consultórios médicos pra você conferir Eu quero lembrar que os Golden Boys O Golden Boy, o grupo Golden Boy já está chegando aí Vai ter um grande show dia 27 com a Máquina do Tempo Lá na Associação Atlética do Banco do Brasil, ó Baile a partir das 20 horas Dá de 20, 21 horas e 30 minutos Daí a produção avisa que vão ser sorteadas duas mesas para o show de Golden Boy Ó coisa boa os Golden Boy Para depois Para não carinho de mim Bonito Golden Boy, né? Olha Antes de chamar a matéria Sobre o trabalho do doutor Miguel Fernandes Na cidade de Vargem Grande Um médico Onde a sua esposa Primeira esposa dele, doutora Ana Maria É... Faleceu em pleno palanque político Há muitos anos atrás Uma pessoa muito querida Muito adorada e amada Em todo o município de Vargem Grande Mas antes de fazer isso Conversando com os vereadores da cidade No plenário da Câmara Municipal de Vargem Grande Um plenário todo ajeitadinho Todo arrumadinho Muito bonito Vereadores todos com cabeça muito boa Eu quero abrir um parêntese neste programa Para noticiar um momento triste Principalmente triste Para a família Aragão Albuquerque A família do meu querido professor Pompílio Albuquerque Do meu querido amigo doutor Roberto Albuquerque Do meu querido amigo Luiz Roberto Da Cátia, da Graça E de toda a família Aragão Albuquerque Da Virgínia, esposa do Roberto Do Danielzinho Aragão Do Daniel Aragão Do Fernando Aragão Essa família toda brilhante Que começou com a Dalban E de repente hoje comanda o grupo da Alcar Há um pouco menos de uma hora Veio a falecer A nossa querida, estimada amiga Em toda a sociedade do Maranhão Pelos seus dotes de mulher fina, elegante De mulher que sempre sobre honrar o nome da família Dona Meli Albuquerque Vítima de um fatídico infarto do miocárdio Ela faleceu há pouco menos de uma hora atrás Dona Meli Albuquerque Esposa do meu querido professor Pompílio Albuquerque Logo que a gente saia do programa Vamos até ao local onde está o corpo Que está sendo velado E nós queremos Todos nós Eu tenho certeza Não só nós que fazemos esse livro na TV Mas em nome do doutor Edson Lobão Filho Em nome da Paulinha Lobão Em nome do sistema difusora Externar os nossos mais sinceros pêssemes Pelo desaparecimento ainda pouco De Dona Meli Albuquerque Você fica com a primeira parte Da nossa viagem Do nosso encontro Na cidade de Vargem Grande Na feca de São Raimundo dos Molo 2 Confira só Quem é Romeiro É estradeiro De pé no chão Vela na mão Vem de lá Nas bandas do Iguará Eu estou na Câmara Municipal de Vargem Grande Não sou o presidente Mas sem dúvida nenhuma Estou presidindo aqui uma mesa Onde tem uma bandeira brasileira Escrita Ordem e Progresso Não é não? Olha um detalhe muito importante As sessões dessa casa Desse poder legislativo São transmitidas Retransmitidas Diariamente Pela emissora FM local Para mostrar que na verdade Os vereadores Os edis dessa cidade Querem que o povo saiba Realmente O que acontece a cada dia Aqui na Câmara Municipal Eu estou com o vereador Germano Barros Germano Barros Que vai falar um pouquinho Dessa nova forma De fazer política Através de uma retromissão ao vivo Acho que é uma coisa legal Não é Germano? É bom que tenha a população Tem um contato direto Com os vereadores Com a Câmara Municipal Isso é muito bom Isso foi um projeto De um colega nosso Vereador Isso intermedia Liga mais a população Com o parlamentar Com o vereador Agora veja bem Nós estamos aqui Também fazendo Uma espécie De apanhado De tudo Que na verdade A administração Do doutor Miguel Fernandes Vem realizando Os vereadores Vão dar um depoimento Sobre esse trabalho Que é um ano e oito meses Tem sendo feito Qual o seu ponto de vista Como vereador Sobre a administração Do doutor prefeito? Eu não falo Não só como vereador Mas falo como Filho de Vagem Grande Acredito que tem evoluindo A Vagem Grande O progresso chegou Na administração Do doutor Miguel Caminhando a passos longos Isso é bom Para Vagem Grande Está a olhos Você percebe isso Na entrada da cidade Já tem construção Nos bairros Na periferia Enfim O governo do doutor Miguel Trata o dinheiro público Com respeito É isso que tem que fazer Nós do executivo Vemos fiscalizando Acima de tudo Que esse é o nosso papel E a gente tem aquele Trabalho transparente Transparente Com o executivo E o legislativo Aqui ao meu lado O vereador Mundinho Vereador Mundinho Essa verdade De transmitir sessões Ao vivo pela FM É um tento Realmente consagrador Do trabalho de vocês Aqui na Câmara É muito importante Porque a nossa comunidade Vem assistir Vem ouvir Em sua residência Na zona rural Através da rádio Que é a nossa rádio Iguará FM Os nossos trabalhos Os vereadores Que tem compromisso Com a comunidade Vagem Grandense O vereador Que faz acontecer Pela sua boa vontade O povo nos ouça E veja aquele que tem Trabalho prestado Em nossa cidade Olha Vocês vão conferir Eu não sei se hoje Ou amanhã Mas pelo menos Já devem ter visto Algumas imagens Da belíssima igreja De São Raimundo São Raimundo Dos Molundões Nesse final de semana Que está chegando É o grande apogeu Do evento O vereador Abidia Cidrão Que está aqui na Câmara Conosco Quer fazer um convite Para você Para que você vinha Para Sem dúvida nenhuma Pagar A sua promessa Ou não pagar Mas ver de repente Sem dúvida nenhuma A feca de São Raimundo Os Mulo 2 Que é um dos eventos Mais aplaudidos do estado Faça um convite Para o povo Aí vereador Olha Serilo Nós temos hoje Sem dúvida nenhuma Um dos quatro Maiores festejos Do Brasil O festejo De São Raimundo Não fica a dever Absolutamente nada Para os festejos De São José de Ribamar Para São Francisco de Canidé Padre Cícero Do Juazeiro Então você que está Em qualquer parte do Brasil Está sendo convidado Para vir a Vargem Grande Você que ainda não veio Que ainda não conhece O festejo Venha participar Ou pela fé religiosa Ou pelo turismo religioso Ou para fazer aquilo Que você quiser Venha a Vargem Grande Venha conferir O festejo de São Raimundo Que você vai ver Que é realmente Uma das maiores festas religiosas Que o nosso país tem Está vendo aí A palavra dos três Primeiros vereadores Que nós conversamos Amanhã tem muito mais Lentamente e gradualmente Mostrando as coisas boas Que o doutor Miguel Fernandes Tem feito nessa cidade Que está cada vez mais bonita Com muitas obras E quero parabenizar O meu amigo Ribamar Mesquita Que é o secretário de obra E que tem dúvida nenhuma É um incansável batalhador Parabéns, viu doutor Miguel Minha migueirania Grande abraço a você Olha nossos acessórios celulares Lá no Shopping Monumental A loja do meu amigo Antônio Carlos, né Que está abrindo Uma outra loja Muito bonita Lá no Rio Anil Shopping Viva, ó Olha o Antônio Carlos aí, ó Ele está abrindo Uma outra loja No Rio Anil Muito bonita Onde você tem assistência técnica Para qualquer tipo De celulares Possíveis e imagináveis, né E tudo que você imagina Em matéria de telefonia Celular A nossa acessória Os celulares tem, né Minha amiga Ruth Heleno Grande abraço pra você Olha os notebooks Que vão aparecer aí, ó Notebooks para mulheres Para homens Tudo na acessória O celular Essa loja fica ali Ao lado Da Caixa Econômica, né E eu quero mostrar também A nossa complemento Da minha amiga Solange Lobo Que está ligadinha com a gente Onde você leva A sua lista de casamento Para lá, ó Complemento Complementando a sua vida, né Deixando você cada vez No auge Voando, né Na maionese, né Para montar O seu apartamento A sua casa Tem uma complemento Que negocia Santos Lá no Tropical E a Magia Center Que é uma outra Grande loja Da minha amiga Solange Lobo Localizada na Avenida Amarechal Caixão do Banco Mas a complemento Já está na boca do povo Sem dúvida alguma Vamos ao nosso break Daqui a pouco a gente volta Não saia daí Vamos faturar, Chicão Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL